Tá piscando, tá gravando, salve salve Boa noite, boa noite, salve gatinha, salve rapaziada, firmeza total Mais um videozinho da nossa rotina, estamos indo para casa Se você quiser vir comigo, seja bem-vindo Vem na minha garupa Temos algumas histórias para contar Venha comigo Vamos lá, dia abrindo, choveu pra caramba Mas é isso Abriu o tempo, vamos que vamos, vamos para casa, mano Segunda-feira, graças a Deus, mais ou menos, né Mas tudo certo, faz parte Opa, calma aí Tá frio, hein Muito gelado, mas já não é tão gelado Caramba Vamos aí, fim de semana estaremos em Ourinhos Ourinhos Vamos que vamos, mano Salve salve Calma aí, filhão Vamos escapar direita não, hein Vamos ficar calma aí Esse é o caminho de casa É Vixe Esse caminho de casa também é complicado, hein Vixe, na ciclovia, tio Nossa Corredor de Indaiatuba, mano Olha o carro entrando ali, você viu Perigo, eu não tinha visto Palma aí, se crista Perigo, hein, mano É Então é isso aí Se você estiver precisando de algum projeto especial Escapamento Ou alguma coisa que mexa com o desenvolvimento de peças Pode colar com nós, tio Colar com nós que nós desenvolve É Trânsito Acho que eu tô com um cisco no olho, mano Revisão meio embaçada Não sei o que tá acontecendo Vai mandar mensagem Ele falou aí, mano Tá loucão aí no meio do caminhão É, viam agora, tio Nós andamos forte na estrada Vai pensando que nós é bobinho, viu É É nada, tio É Bobinho é uma porra, mano Tá de brincadeira Pela calçada não, hoje não Vamos fazer o que Pelo menos atrás do ano está quentinho Apesar de poluído Ixi Ele é de Santos, mano Baixada Salve Baixada Firmeza total Embreagem Embreagem está alta, hein, meu Ai, cacete Cadê a porra da regulagem? Está aqui Ah Não consigo mexer na regulagem da embreagem, hein Olha as bolas O que está acontecendo É Vamos levar aí Nosso dinamômetro Fazer uma festa lá É É isso aí, tio Problema sério, mano Complicado, hein, tio Tem uns caras que não sabem trabalhar em equipe Complicado, hein, tio Nossa Lidar com a vaidade dos caras Vou falar pra você, mano Ô, coisinha ruim, hein, mano Cartão no bolso Vai Frio, hein Frio Frio Aí sim Salve Ah É Escapamento é melhor que qualquer cartão Ui Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau